A força das águas, muita corredeira, muita corredeira forte, as águas sobre as pedras. Corredeira muito forte, águas turvas, período das chuvas, beira do rio. Uma paisaia, um céu azul nubrado. Muita árvore. Muita árvore. Muito verde. Uma natureza real. Real. O rio. Muita plantação à beira do rio. Queira. 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 Quira. Queira. Queira. Quira. E aí. Muita água. Muita água. Muitas árvores. A beira do rio. Muita pedra. Muita areia. Muito verde. Muitos pássaros. Ao vivo. Sem corte. As margens do rio. Olha quanta pedra. As águas turvas. Período da chuva. Olha a vegetação. A beira do rio. Incrível. Obra da natureza. A beira do rio. Olha. Longo. Muito forte as águas.